Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao curso básico de Illustrator. Meu nome é Marcelo, eu sou designer gráfico e trabalho com Illustrator há basicamente 30 anos. O Illustrator foi lançado em 1987 e de lá para cá tivemos em torno de 14 versões desse programa e eu usei todas elas praticamente. O Illustrator é um programa vetorial, ele trabalha com vetores. E vetor nada mais é do que cálculos matemáticos, linhas em cálculos matemáticos. E por exemplo, o Photoshop trabalha com pixels, que são pequenos quadradinhos em grade que formam uma imagem. O problema de pixel é que se você der zoom no pixel, ele vai distorcendo, vai aparecendo aqueles quadradinhos, aqueles serrilhados. No Illustrator, no vetor isso não acontece, porque são cálculos matemáticos, você pode dar o zoom que você quiser, que a qualidade vai ser sempre perfeita. É importante vocês terem algumas coisas em mente antes de começarmos as aulas aqui. Primeiro, para você aprender um programa, seja ele qual for, é fundamental a repetição, que você treine diariamente se possível. Faça um trabalho, faça um desenho, depois refaça esse desenho, faça de novo. Dessa forma você vai dominando as ferramentas que você utilizou para fazer esse desenho. Outra coisa, é que o Illustrator sempre te dá mais de uma solução para o mesmo problema. Ele te dá várias soluções. Tem várias formas de você fazer um único trabalho. Mas para que você domine essas formas todas, você precisa primeiro conhecer todas as ferramentas. Essa primeira aula, é apenas para a apresentação da interface do Illustrator. Como ele se apresenta quando você abre ele. Você vê aqui a direita, a esquerda, desculpa, as ferramentas, a barra de ferramentas, que você tem aqui, a ferramenta de seleção, o Direct Select Tool, o Pen Tool, o Type Tool, para escrever, a borracha, a conta-gotas, o Fill e o Stroke. Você tem várias ferramentas aqui, que aos poucos, o Gradiente, eu vou ensinando para vocês para que serve cada uma delas. Do lado direito, você tem os Docs, as guias e painéis. Que é para você fazer alterações dentro do projeto que você está trabalhando. Para você dar efeitos, enfim. São todos os painéis aqui necessários para que você consiga finalizar seu trabalho. Na parte de cima, temos aqui os menus, File, Edit, Object, Type, Textos, Select, Effects, Efeitos, View, Window, Help. E é importante essa parte aqui, que está no Essential, para a abertura apenas desse vídeo. Mas você pode, por exemplo, fazer a sua própria interface. Eu tenho a minha aqui chamada Marcelo, que é a interface que eu trabalho sempre. Toda vez que eu abro o Illustrator, a interface é dessa forma. Eu tenho aqui o meu Pathfinder, que eu não trabalho sem ele aqui. Os layers, o meu navegador, né. E os caracteres aqui, as fontes, que eu uso muito também. Além delas, eu tenho aqui o meu gradiente, a minha transparência, a Appearance, o Graphic Styles, o Strokes. Então, todas as ferramentas, todos os docs, os guias, os painéis que eu sempre utilizo nos meus trabalhos. Como o Pathfinder, esses três aqui. Eu mantenho sempre aberto, toda vez que eu vou abrir o Illustrator. Porque eu criei aqui, para mim, uma interface, uma interface, feita para mim, especialmente para mim. Você pode criar a sua própria. E tem outras várias aqui, tem de layout. Deixa eu carregar aqui, demora um pouquinho. Interface de layout. Tem interface tipográfica, né, para textos. Quer dizer, o Illustrator te dá algumas interfaces pré-prontas aqui. Você pode criar a sua própria. Por exemplo, eu uso, basicamente, a Essentials. Só que eu gosto também de, de que fique aqui, vamos ver, por exemplo, em Window aqui. Color themes. Themes, os temas de cor, eu gosto que fique também na minha interface. Eu uso muito isso. Você põe, ó. Document Info também, eu gosto. Eu uso muito isso. No Window, vou colocar mais um aqui. Livrarias. Clica aqui. Então, essa é a minha interface, a interface que eu mais trabalho, por exemplo. Aí você vai ali, na parte ali de interface, e coloca assim, New Workspace. Dessa forma, o Workspace que você colocou do jeito que está aqui, você apenas nomeia. Chama de novo aqui. E dá OK. Então, essa vai ser a sua interface, toda vez que você abrir o seu Illustrator, vai estar dessa forminha aqui que você deixou. Eu vou voltar para o meu aqui. Marcelo. Você cria a sua interface da forma que você se sentir mais à vontade, mais confortável para trabalhar. Bom, a minha intenção é fazer algumas videoaulas curtas, várias serão várias, imagino eu. Depende muito do feedback também de vocês. E dependendo também do feedback, a gente vai se aprofundando no Illustrator e fazendo novas... Algumas aulas mais avançadas de Illustrator. Muito bem. Nós podemos... Temos aqui, já tem um arquivo aberto aqui. Vamos abrir um novo arquivo. Vamos em File. Então, com todo programa para abrir um novo arquivo, você vai em File. Vai em New. Quando você for em New, o Illustrator vai te fazer algumas perguntas. Por exemplo, o nome do seu novo arquivo. Eu vou chamar de novo. Profile. Profile é customizado, porque eu faço o meu próprio profile aqui, o meu próprio arquivo. Mas você tem alguns pré-prontos aqui, por exemplo, para impressão, para trabalhos para colocar na internet, para devices, celulares, vídeos, ou basic RGB. O meu é customizado. Número de artboards. Eu sempre trabalho com uma, mas você pode trabalhar com mais artboards. Mais para frente eu explico como é que isso funciona. Você pode trabalhar com 3, 4, 5 dessas áreas brancas aqui, ao mesmo tempo, na sua interface. Eu trabalho com uma só. Size. O tamanho que eu coloco é sempre A4. Tem outros tamanhos. A3, B5, B4, Leather. Tabloid. Eu trabalho sempre com A4. A unidade de medida, eu trabalho com points, sempre com pontos. Você pode trabalhar então com picadas aqui, ints, milímetros, centímetros, pixels. Centímetros é bem interessante também, às vezes. Mas você pode mudar isso a qualquer momento dentro do seu trabalho. Quando você está trabalhando, depois de criada a sua área de trabalho branca, você pode alterar muitas coisas. Inclusive, de pontos, passar para centímetros no meio do trabalho lá, que não tem problema nenhum. Eu costumo trabalhar com pontos. Orientação. Paisagem. Eu costumo deixar. Aqui é o formato da A4, em pontos. Quanto que dá por pontos. Bleed é a sangria. Você pode colocar uma sangria de um centímetro, por exemplo, se você quiser para cada lado. Eu não trabalho com sangria. Quando eu preciso fazer sangria, eu mesmo desenho a minha própria sangria. Mode. Color Mode aqui. Modo de cor, eu trabalho sempre com RGB. Os efeitos de rasterização, eu coloco sempre em 300 dpi, que é a qualidade máxima para impressão. Tem 150 medium também, que é para mobile. E tem screen 72 dpi, que é para arquivos que vão ser postados na internet. Eu costumo trabalhar sempre com 300 dpi. Ou seja, para quem for. Pode ser para a internet, o que for. Eu sempre trabalho com 300 dpi, porque eu posso precisar imprimir isso mais tarde. Preview Mode Default. É a forma que você vai ver o seu documento na área de trabalho. Os templates aqui. São templates que o Illustrator te dá. Templates pré-prontos. Cartão de visita. Caixas de CD. Eles te dão alguns templates já prontos, caso você queira trabalhar com eles. Eu costumo fazer meus próprios. Que eu acho mais profissional, você desenhar o seu próprio template ali. E dá ok. Damos ok. Temos aqui nossa área de trabalho em branco, aqui para começar a trabalhar. Então, nessa primeira aula, eu queria só realmente apresentar para vocês. A interface do Illustrator. Temos aqui, portanto, as ferramentas do lado esquerdo. Os docs, guias e painéis do lado direito. Na parte de cima, nós temos aqui os menus. E eu acho que por enquanto é isso. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre as formas básicas do Illustrator. Desenhos que a gente pode fazer com formas básicas. Então, por enquanto é isso, gente. Deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham, que eu respondo com todo prazer. E até a próxima aula. Fui. E aí E aí E aí